A equipe do DF Alerta está na quadra 40, no Setor 8, aqui em Águas Lindas de Goiás, local de mais um homicídio no nosso entorno. Um homem de 60 anos foi encontrado sem vida, vítima de espancamento dentro desse terreno baldio. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Segundo as informações foram repassadas para a polícia, a vítima, Otávio de Souza Oliveira, de 60 anos de idade, estava bebendo nessa rua durante a noite anterior. Durante a madrugada, ninguém sabe o que aconteceu, ele simplesmente não foi mais visto. Mas era comum ele ser encontrado pelas ruas alcoolizado e na companhia de outras pessoas. Por volta das 10h30 da manhã, pessoas que passavam aqui pelo local avistaram o corpo em meio ao matagal. Imediatamente, os funcionários da prefeitura que passavam pelo local acabaram sendo avisados. Eles entraram e encontraram o Otávio da forma onde ele estava, já sem vida. No local, há bastante túlio, que inclusive pode ter sido usado para assassiná-lo, já que ele estava com bastantes sinais de espancamento e o rosto dele bastante desfigurado. A polícia técnica científica acaba de chegar no local para fazer a perícia no corpo e o que se suspeitava acabou se confirmando. O rosto da vítima está completamente desfigurado, além de marcas de espancamento por todo o corpo. A vítima, que tem 60 anos, seria alcoólatra, um usuário de álcool. Era comum ver nas ruas aqui de Águas Lindas. Inclusive, ele estava bebendo na mesma rua onde ele acabou sendo encontrado morto. Só que os populares não chegaram a ouvir o que teria acontecido durante a noite e nem tampouco viram a ação. Apenas na manhã desta quarta-feira, passando pelo terreno baldio, acabaram avistando um indivíduo deitado e, ao se aproximar, encontraram ele já sem vida. O corpo da vítima, Otávio de Souza Oliveira, de 60 anos, agora vai ser levado para o IML em Formosa, onde passará por todos os exames. A investigação fica a cargo do G.I.H. aqui de Águas Lindas de Goiás para tentar identificar quem são essas pessoas que estavam com ele na noite anterior a que ele foi assassinado. Também tentaram identificar a motivação desse crime, se ele estava devendo para alguém ou se foi alguma confusão por causa de cachaça. Def alerta. A verdade na lata.